Depois dessa tragédia, praticamente as aulas ficaram paralisadas. E até aqui, todo mundo... Perdemos todo o material escolar e não temos quase nada. E a minha casa também foi destruída. E nem o material escolar para mim, nem para os meus filhos também. O material de serviço, tudo foi embora. E aí a vida tornou-se mais complicada ainda. Lá mesmo na escola Uniós, estou exemplo, todo o teto foi embora. E aí dentro das salas, na escola, para arrancar as aulas, já não temos. Estamos à espera de orientação. E aí...